Se encontramos onde? Olá meninas Hello Tudo bem? Vamos botar uma gasolina meu mozinho O que? Tu é Maria Gasolina? Não Meu Deus Ai, vocês estão me ouvindo? A gente bota gasolina Vocês vão botar gasolina então Entendi Quanto custa ir pra botar gasolina com vocês ali no meu carrão ali? Pra completar fica 1500 Que maravilha É baratinho né? Pódium? É o que? Pódium Ixi Aditivada Ixi, aditivada não pode Aditivada é muito agressiva pro meu carro Tem que ser pódium ou comum Não, agora já sei que tu não tem pódium A gente tem pódium Eu pensava que seu carro era aditivada Por isso que eu falo aditivada Não, aditivada é muito Porque ele tá meio pra baixo né Muito querosene envolvido na aditivada aí Não gosto não Então é porque eu tava vendo o carro meio pra baixo Aí eu pensei que você usava Entendeu? Não, entendi não hein Eu acho que esse moço tá querendo enrolar viu mulher Não, eu queria abastecer meu carro Testar o conhecimento? A gente tem pódium A gente também tem aditivada E a gente também tem comum A gente tem todas as gasolinhas Inclusive a gente tem nitro também Tem nitro? É Como assim? Mas o nitro fica 3 mil Eita porra Como é que eu coisei esse nitro aí? É, se ela já tem ela aí no posto eu boto Bota mesmo? Posto, claro meu filho Eu não tô achando que isso aí é Isso aí não tá me cheirando legal não hein Porque é nitro O nitro realmente não tem um cheiro muito legal assim Tem não É forte né É forte? Tipo cheiro de gasolina? Não Não? Mas menos que gasolina? É um cheiro assim de queijo Queijo? Queijo? Parmesão Mas um queijo parmesão já passado Quando o queijo parmesão Ele passa mais de 2 meses na geladeira Depois você tira Aí ele passa um mês fora Aí você bota de novo na geladeira Quando ele passa 5 meses dentro da geladeira Depois que você tirou e botou É o cheiro que o nitro tem É inferno, sério? Uhum Criador Entendi Mulher eu tô achando que ele tá tentando Tentando testar os conhecimentos Mas ele sabe menos que a gente, viu? Não entra na dele não Que ele tá tentando entrar na sua mente Eu sei que é fácil Mas não vai nessa não, viu? Então quer dizer que eu tô entrando na mente dela Você quer entrar na minha mente, é? Na tua mente? Eu não consigo por quê? Eu ainda Ou você vai lavar polícia? Não, mulher Não fala Mulher, não fala isso não Mas também não precisa ficar mentindo, né mulher? Não mente Bota a corrente aí, pô Que colete, gata? Eu pego assim, colete Não, meu amor Você tem que saber que uma pessoa vai ter que fazer a parte operacional Que são vocês E a outra fica na contabilidade, né? E a contabilidade trabalha assim Com uma prostituta? Você acha que eu tô parecendo uma prostituta? Eu acho que você cheira Ah, então eu tô pronta pra fazer parte da contabilidade Tudo certo? E eu sou mais contida, né? Eu sou mais do lado Eu tô com um rabão aqui de hidroxel Não, é porque tem que... Nossa, o filho aqui todo cheio de máscara É pra esconder a cara, menina Acabei de botar, minha amiga Vou... Operação ali, entendeu? Ah, operação Então você é operacional Ele é o operação Eu sou do setor de operações Mulher, você botou óleo de cavalo aí, foi? Hidroxel Mas foi naquela clínica veterinária? Foi na mesma que fez a tua cirurgia? Não, foi na mesma que fez a cirurgia da sua mãe Porque foi ela que me... Chamou de piranha? Coloca o colete, coloca o colete Quem chamou de piranha? Chamou de piranha? Tu aí, ó Eu vi piranha Em algum lugar, hein Você vai falar verdades na minha cara, é, Tessa? Você sabe que eu não gosto de ouvir a verdade Vixe, Tessa Ô, mulher, dá um furinho aí, mulher É sério, você tá forçando Ô, foca, foca Põe o colete, menina Põe o colete Mas eu não sei onde que põe esse colete É que sua Misas 35 é 36, alguma coisa assim Aí você vai tirar meu charme, gata Tô achando que vocês estão querendo me boicotar Só porque eu sou a mais bonita Eita Que perigo Tá vendo aí como é que ela é Nossa, vocês são péssimas Que perigo, meu Deus Onde que é o radinho? Qual que é o radinho? Tem acessórios? Radinho Olha, eu... Esse radinho aqui na minha mão Eu não sei nem como foi que eu peguei Eu tô segurando ele faz tanto tempo Mas nem tem Não sei, minha amiga Vocês vão trabalhar onde aí Onde é que é esse posto, pelo amor de Deus É nesse aqui, velho Chama seus amigos pra ir botar gasolina Agora, agora... É... Faz uma filhinha que vai ser... Ó... Ei! É... Verdade Onde que é o radinho? Pergunta esse moço aí Rapaz... É... Onde que é o radinho? O radinho é acessório aí, pô Radinho Ué, por que que eu não tô achando? Tem que dar uma procurada aí Onde é que é o radinho? Oi, mamão E quem tá solteira aí de vocês? Só para o meu saber 7 likes pra bater 8 mil, bora Pela graça do senhor, todas Sério? Não acredito Nossa Mas ela tá grávida Quem? A ruiva A ruiva A de cabelo branco Essa aqui, ó Tu? Tu? É você Gata, a primeira... A pessoa que... A única pessoa que eu soube Que fez... Que teve um filho E não trepou com ninguém Foi a Maria, viu? E eu não quero ser a segunda, não Não, com certeza, mulher E você tá mais pra... Outra Maria, a Madalena, né? E eu soube que quem fez o parto É... E eu soube que quem fez o parto Foi você Então, por favor, não... É, não é amor É, não é amor É, não é amor É... Um raio do seu cu Vixe Que? Vocês são amigas aí de muito tempo Como é que é? A gente tem irmã, infelizmente Tem irmã... Entendi Com a possibilidade de nós Assumir um relacionamento a três Tem como? Tem É só você depositar cem mil Na conta de cada um Nossa, mas isso... Ah não, não gosto de minha interesseira não Porque eu não tenho dinheiro não E você acha que a gente tem cara de interesseira Só porque a gente pediu cem mil pra doar pra... Ah, nossa tia tá precisando fazer uma cirurgia Ai, Calica, não... É... Faz no hospital público Ah não, mas não tem Ela tentou fazer na clínica veterinária Porque ela tem... Ela tem a leptospirose Vixe Será que vocês não herdoam isso aí também? Sim Herdoi isso aí também? Não, não Herdo Herdo Herdo? Não, é minha tia, não é minha mãe Minha mãe tem outra coisa Ela tem leptospirose na gardonta É muito triste, cara É a primeira mulher com leptospirose na gardonta Minha tia é a mãe dela Porque assim, eu tenho que arrumar uma mulher pra me bancar, entendeu? Que eu tô meio quebrada ultimamente Ou a mulher pra me bancar? Eu acho que um das três é que eu acho que eu tô a mais vestida, né? Tchau, tchau, tchau Oh, meu Deus Mas não fala nem um beijinho triplo, não Um beijinho triplo, não Nossa, a outra foi boa A outra lá já é interesseira Tu é interesseira também, não é? E me dá um beijinho então Pelo menos tu que sobrou, né? Porque aquela outra tá grávida Pera aí, pelo menos tu que sobrou Porque a outra tá grávida Não, pô, que isso Não, meu amor, não sobrou nenhuma Pior que não sobrou nenhuma Que isso, meu amor Não, meu amor Pior que meu amor, não sobrou nenhuma Que isso Ai, é uma pena É Não, não sobrou Sério? Água? Sério? Água? Ah, é água, aguinha Dos Alpsuínos Dos Alpsuínos, que isso Vocês vão me deixar aqui mesmo na broca de um beijinho Não, moço, assim É porque não sobrou, entendeu? Tá rolando, mano Acabou que não sobrou É Caraca, pode crer Não, eu falei Eu sobrou e foi sem querer Tu tá tão, pô, não adianta tão gatinho Ah, foi sem querer Ah, mas eu saí também foi sem querer Menina, tu não ia fazer tuas operações Era o foco Mas não, a operação daqui a pouco vai começar, né? Agora não, ainda tô me preparando, entendeu? Já queria ir pra operação E você faz o que na sua vida? Você não quer contratar aí Três gostosas pra ajudar na sua operação, não? Três o que é gostosa? Bom dia, Bahia É, a gente faz tudo Se eu sair do rádio e contrato, pô, na hora, que isso? Ah, pô, eu contratar aí, a gente faz tudo A gente... Tudo que você quiser, a gente faz Eu já fiz de tudo nessa vida Eu tenho 800 anos É, eu vivi muito Gente... Nossa, você precisava? Então, eu contrato vocês aí, pô Tô falando, só queria um beijinho só Vai, mulher, dá um beijo dele logo, muni Beijinho, beijinho Vai, mulher, dá logo Mulher, ele queria um beijo triplo, tá? E triplo, reterpreio Pode ser solo também, não tem problema não Pode ser solo, agora eu vou falar sério Mas vocês tão pedindo dinheiro, pô Eu não gosto de romance com interesse, não Eu tô pedindo emprego, emprego, emprego Não, o emprego é arrumado A gente não tá pedindo dinheiro, a gente tá pedindo emprego, né? Ela falou cinco mil piques, ó A gente podia tá pedindo dinheiro, mas a gente tá pedindo emprego Porque quando a gente chegou, a gente teve anjos da nossa vida Eu e ela aqui, que deram dez mil pra gente pra gente comprar as coisas E ela acabou de chegar e ninguém deu pra ela É, ninguém deu pra ela Mas ela deu pra alguém? O que é que você tá querendo dizer com isso, mulher? O que é que você tá querendo dizer com isso? Uma troca de valores, né? Não, não foca, eu tô contando uma história triste Não, mulher, é Eu tô achando essa história muito esquisita Se alguém deu pra ela, ela tem que bater a mãe, mano A Tessa vai ser o tributo Vai, amiga, seja o tributo Deixa eu tirar a máscara aqui Vai ser um tributo? É, vai, eu não estaria Vou tirar a máscara aqui, ó Como eu sou bonitinho, eu sou um dos mais bonitinhos que tá tendo, viu? Nossa, você é o mais bonitinho que tá tendo? Um dos mais bonitinhos, ó Nossa, é Nossa, então acho que eu tô começando a ficar preocupada É, eu tô ficando... Ah, você tá por aqui, homem Você tá por aqui, homem Eu tô começando a ficar um pouco preocupada, viu? Nada contra, né? Você tem todos os órgãos? Tem mesmo Ó, novinho, bonitinho Olha isso, olha o rostinho, esbelto dele Meu Deus, uma hora ele tirou a máscara e apareceu o outro E aí, mano? Coloca aqui, coloca aqui, rapidão Ô, amigo, só vou emprestar ali rapidinho Rapidão Vem cá, vem Já me passa, pô, tu tá atrapalhando o meu romance ali Tá quase pegando a sua Ah, meu filho Ai, caramba, eu tô com 195 aqui, tá? Pode passar já Valeu, valeu, tamo junto Aí, tem na minha vista, tá? Não, fechou Não, é muito lindo E aí, aí? Pula, menina, pula Você tá com chiclete Vai, ela vai dar Cadê o beijinho? Agora tem que ser dele fechar Não, eu sou solteiro, pô Tem que ser de olho fechado e tem que ser de boca fechada É, velho, pode ser de boca careca É, velho, é selinho Não, eu quero um beijo, pô, um linguão É um bem servido, né? Um selinho Não, você se valoriza Eu vou pedir depois do beijo, né, besta Você tem o quê? Eu tô achando o moço, tá achando a sua conversa muito esquisita Eu não sou muito tonta, não, tá? É, piscina, não, tem ou não, pô, tá doendo Vou não, réia Valeu, BK Não, eu não tenho não Valeu, valeu, valeu Sim, feliz, sim Tem não, não tem doença de bocal não Sai fora Vai Não é bocal, ela tá falando Ela tá falando outra coisa, né? Ela tá falando outra coisinha Calma aí, que eu emocionei Ai, tem tempo que eu não beijo ninguém Eu sou bebê, mano Pera aí, dona, calma aí Ele é bebê? Ah, eu sou bebê Tem que me ensinar a beijar aí, entendeu? É, é sério, moço? Sério, poxa É Juninho, né? Juninho, malvaldão Vai tirar o bebê dela, meu Deus Meu Deus do céu Eu não acredito não Agora se eu não sair daqui é empregada Bevei não, não tem pra conseguir Quer um tanque de gasolina ou seu policial? Quer um tanque de gasolina? O tanque da gasolina quer encher, tá precisando? E aí, novinha, cadê meu beijo? O tanque tá cheio, mas minha boca tá seca A minha também tá seca Só tô faltando engasgar aqui, ó Ele também tá precisando O que é que tu acha? Não, calma aí A outra não quer me dar uma moral, não? Não, sai fora, poxa O que é isso? Talarico na cena, poisão, talarico A outra, a outra, a outra A outra, né? A outra pode escolher aí, po Cabelinho branco aqui, né? Qual é teu nominho? O que é? Vocês estão achando que você é prostituição Então Qual é teu nome aí, dona? Qual é teu nome aqui? É Tex Texa? Texa? Texa Texa Não, não é Texa, gente Texa Uhum Ixi, que nome esquisito Ah, que nome esquisito, né? Cadê? Que nome esquisito, né? Que nome esquisito, né? Pega pra gente agora Não, e pega depois, dona Que eu tô na operação, po Quem é que tá com cacetez? Ixi, sai fora Dá com radinho Dá com radinho, mulher Você já se permitou um radinho no cu? Não, ó O policial ali tá querendo Um radinho no cu? Falou que vocês já podem entrar na VTR e lá dar um rolê com eles, ó Esse menino aqui só Pode entrar, pode entrar E pior que ela gosta Ei, Tessa, não vai não Deu uma VTR, viu? Meu Deus, ela foi por demora Caraca, Tessa, não tá me dando moral Ei, Tessa O que foi, mamô? Vamos querer, mamô Não virei pros cria Ah Vá Ih, já tá me chamando de meu amor Tá muito mal acostumado a esse aqui, viu? Calma a gente anotar Não, mamô, eu chamo todo mundo de meu amor Não é um fim especial Nossa Anota o meu aí, que é mais fácil Meu celular tá descarregado Diz 241848 Depois arruma um trabalho aí pra vocês aí, demorou? Depois não, hein? Depois dessa organização aí Eu vou ligar pra vocês Se você não arranjar um emprego pra gente Eu vou enfiar esse rabo Esse rádio aqui todinho no seu rabo E ter de dito Ih, sai fora E ter de dito Ah, demorou então Tá a terra em Tessa Fefe É o que? Qual foi? Rapaziada, eu que pediu Uber aqui, pô? É, deixa eu perguntar um bagulho aqui Ou bem Cê sabe como é que eu faço ali Pra me roubar aquele caixinha ali, mano? Registradora? Não sei não Não sei não Eu que pediu Uber também Faz esses negócios Dá pra mostrar como coisa, né? Ah, sai fora Não 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 Visão Vocês estão preparados aí, rapaziada? Pera, eu tive que tomar um chá Não sei pra que Era pra pegar a arma e eu vou devolver a arma do maluco ali, entendeu? Ah, velho, por que que eu crachei, mano? É Uma Uma Prática